Esse é o vídeo que tá todo mundo falando sobre, cês juram? Calma lá, não, não é possível. Vídeo simplíssimo, não gastaram nada pra fazer, tô começando a duvidar desse projeto agora, viu? Eu tava super animado com ele, agora eu tô sendo sincero com vocês, hein? Eu vim aqui com esse vídeo preparado pra encher a bola dele, porque eu realmente tô animado com o Odin. Mas os caras fizeram um vídeo que não custou nem mil dólares pra produzir isso aqui no canal. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos no canal. Meu nome é Victor e Emini, como cês podem ver eu amo consoles portáteis. Sexta-feira à noite, é hora de Retro News. Hoje a gente vai assistir aqui o vídeo sobre o Odin, ou 199, ou Project Valhalla. Eles lançaram um vídeo há quatro dias atrás, eu não assisti ainda, não sei como que ele é. Vi alguns comentários aí na net e quero ver aqui assistir com vocês, a gente tirar nossas conclusões. A gente também vai falar sobre o novo jogo baseado, né, o Run Hacking em cima do Super Mario World de Super Nintendo. Um dos jogos mais clássicos que tem. Quem fez esse jogo foi o excelentíssimo Lucas Mega Striker, membro importantíssimo da comunidade Retro Gamer. Ele também tá lá no nosso Discord. Se você não tá lá no Discord, é muito fácil, só entra aqui no canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Lá dentro a gente troca ideias sobre games. Ele deu uma renovada agora, tá com uma vida nova. Então se faz tempo que você não entrar lá, vai lá no Discord. A cara nova dele tá bem maneira. Tudo graças ao Coé Rafinha, um membro importantíssimo aqui da nossa comunidade. O jogo dele tá demais. Eu vou mostrar pra vocês umas imagens. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a nova atualização que saiu pro Pocket Go S30. Ele tem agora Emulation Station rodando aqui dentro. Foi esse Ruka Team que montou. Olha só que linda essa introdução. Tá muito, muito bonitinho. Os jogos tão rodando super bem. E ele realmente, olha só, é o Emulation Station. Isso aqui é um menu bonito. Você consegue configurar várias coisas aqui por ele. Agora você desliga o aparelho aqui por ele também, igual os outros. Ele tá cada vez mais ficando perto de um RG351, PMV. Pena que ele não tem internet. Fico curioso se aqui, opa, se aqui é possível de repente a gente colocar uma anteninha, um Wi-Fi. Mas eu acho que não. Esse console aqui é demais. Demais. Ele é muito bonitinho. Eu quero colocar aqui dentro dele uma coleção só de jogos baseados no Super Mario World. Então essa meio que foi a primeira notícia. Tem o Emulek. Ele já saiu. Se você quer usar ele, vai ou lá no meu Discord, que é muito fácil. Só entra aqui no canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Ou vai lá no meu site. VictorieMini.com ou .com.br. Clica na foto do PocketGo S30. E lá dentro vai ter todas as informações pra instalar esse sisteminha. Ele não tá nem na versão 1.0 ainda. Ele tá na versão 0.1. Ele acabou de lançar. Falta vários updates. Então se você não tá com pressa, não precisa ir. Mas se você tá afim de dar uma vida nova pro seu console. Esse é o caminho. A segunda notícia que eu comentei é que o jogo do Lucas Mega Striker se chama Dominic's Trouble in Paradise. Vocês encontram esse jogo no site SWM Central. Só jogar aí no Google SWM Central espaço Lucas Mega Striker. Ou entrar lá no meu site. No meu site, lá no menu, tem uma página de melhores fun hacks. Uma coisa assim. Tudo que eu já fiz vídeos sobre, como por exemplo esse. Acabei de gravar um vídeo mostrando o jogo. Vai tá lá. Muito lindinho o jogo. Tem outras imagens. Deixa eu abrir aqui no site deles pra você olhar. Não vou jogar agora pra gente não passar o dia todo aqui gravando. Olha só que coisinha linda o gráfico do jogo. Achei muito, muito maneiro. O Lucas Mega Striker já fez outros rum hacks de Super Mario World. Inclusive eu já fiz vídeo sobre um deles, que é o Fall Guys. Para a Super Nintendo. Incrível a criatividade dele. A arte que ele faz. Sou maluco nele. Muito, muito da hora. Vou desligar aqui o console. Agora pra desligar. Aperta Start. Vem Quit. Quit. Shutdown System. Yes. E ele vai começar a desligar. Vamos ver se ele vai desligar agora. Desligou. Foi normal. Maravilha. Então meio que já foram duas notícias em uma. Mostrei ali o jogo dele e o Pocket Go S30. Essa atualização que tá aí por aí. Achei que eu ia falar sobre essa notícia por último. Mas basicamente é isso. O nome do grupo que criou eles é The Ruka. Só que R-U-K-A. Tá bem bonitinho. Conversei com eles ali no Discord. Sobre alguns problemas que eu tive. Eles já me ajudaram. Quando eu instalei pela primeira vez eu não consegui fazer o Super Nintendo rodar. Mas eles falaram. Ah, pega esse arquivinho da instalação antiga. Puxa ali. E funcionou normal como vocês viram agora. Próxima notícia. Tem aqui o vídeo do Odin. Vamos ver. Ele saiu ontem. Tem 5 mil. Saiu ontem não. Saiu dia 26. 4 dias atrás. Tem 5.400 views. 172 likes só. Tô curioso pra ver. Tá, agora eu tô escutando. Vocês não vão escutar. Até pra gente não tomar nada de direitos autorais. Mas vamos... Mas vamos analisar aqui e ver como é que foi. Tá, uma casa normal. O cara arrumando a casa. Aí ele jogando no metrô. Na praça. Nada demais. Esse é o vídeo que eu tô todo mundo falando sobre. Vocês juram? Calma lá. Não, não é possível. Vídeo simplíssimo. Não gastaram nada pra fazer. Tô começando a duvidar desse projeto agora, viu? Eu tava super animado com ele. Agora eu tô sendo sincero com vocês, hein? Eu vim aqui com esse vídeo preparado pra encher a bola dele. Porque eu realmente tô animado com o Odin. Mas os caras fizeram um vídeo que não custou nem mil dólares pra produzir isso aqui, meu querido. Vocês querem vender um console por mil dólares. Vocês têm que gastar mais de mil dólares pra produzir um vídeo. Eles combinaram com o amigo de vocês. Aí vocês fizeram umas gravaçõezinhas. Simplíssimas. O cara sem máscara no metrô pra jogar o jogo. Não faz o menor sentido. O cara na praça sem máscara. Não faz o menor sentido nada. E cara, com certeza que essas pessoas jogando, elas não tão jogando no console de verdade. Vocês têm um console ali atrás escondido. Aqui ó, não dá nem pra ver os fios saindo daqui. Porque eles com certeza conhecem aquela clássica imagem de umas modelos japonesas jogando um jogo. E o console tava completamente desconectado. Há uma imagem que muita gente já viu. Não sei se eu vou encontrar ela aqui pra pôr no vídeo. 200 doletas. Os caras não gastaram 200 doletas. Não gastaram mil dólares, sei lá. 200 doletas tenham gasto, vai. Pra pagar as pessoas envolvidas. A edição. Mas horrível. Fiquei até triste agora. Não sei se vai rolar esse console do jeito que a gente sonhava, não. Próxima notícia. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas próxima notícia, só pra gente finalizar aqui. No Retro News da semana passada. Foi assim, acho que semana passada foi o dia que começou as Olimpíadas. Não foi no dia seguinte. Acho que foi no dia. Teve abertura. E eu falei que aqui no site do Google tem o Google Doodles. Que eu nem sabia o nome no último vídeo. Vocês aí que me ensinaram nos comentários. Tem um site então chamado Google Doodles com todos eles aqui. Mas olha só que lindo, cara. Você aperta aqui Start. Começa uma animação maravilhosa. Vou pular aqui pra não tomar nada de direitos autorais. Mas vai e assiste. É só entrar no google.com ou .com.br. Vai estar ali na página. Se você estiver assistindo hoje, né. E tem aqui um minigame. Eu acho que o minigame mudou da última vez que eu joguei, hein. Tá muito parecido na real. Talvez não tenha mudado não. Não, não mudou nada não. Talvez tenha aberto novas fases. Não sei. Normalmente é uma parada nova todo dia. Mas tá ali ainda. Dá tempo de vocês jogarem. Recomendo que vocês vão lá e tentem. Joguinho classiqueira. Não sei se é 16 ou 32 bits. Eu acho que é... Eu falei 16 a última vez. Mas acho que é 32 pela quantidade de tons verdes que eu tô enxergando numa imagem só. Mas é que eles têm liberdade de usar as cores que eles quiserem, né. O que vocês acharam aí das notícias? Algumas notícias são um estouro total. Eu achei que, cara, esse console aqui ganhando emulation station. Vida nova. Finalmente vou voltar a usar ele. Tô muito animado pra isso. Tá na versão 0.1. Falta várias coisas. Não tem hotkey pra nada. Não tem save state rapidinho. Só apertam a tecla e vai. Eles têm que ajustar várias coisas ainda. Não funcionou pra mim os cores que eles estão oferecendo. Eu tive que pegar core de outra instalação e colocar ele no lugar. Mas muito louco. O jogo do Lucas Magastriker. Dominic's Trouble in Paradise e Problema no Paraíso. Muito, muito irado o jogo. Gostei de verdade. E se passa ali em situações brasileiras, em Floripa. Uma história que talvez seja uma história da vida dele. Eu não tenho certeza. Bem sano. Esse vídeo horroroso do Odin. Não é possível que esse seja o vídeo que tava todo mundo falando, cara. Aqui, olha só. A galera comentando. Oh, vocês deviam falar um pouco mais dos specs. Vocês estão só tentando aumentar o hype, mas não estão falando nada sobre o que ele faz. E é exatamente isso que eu pensei agora assistindo o vídeo. Quero saber, quero saber mais sobre o console. O que ele vai fazer, o que ele vai ser capaz. Odin, não me decepciona, cara. Esse é o problema com projetos em The Google, Kickstarter. A maioria não vai pra frente. Eu já comprei várias coisas no Kickstarter. A maioria eu recebi. Em The Google também. Mas tem que ficar muito ligado. Muito ligado. Ai, que pena. Odin, Porta, Bahá, La, Handheld Specs. Vamos ver se esse vídeo fala alguma coisa. Tá, os consoles que ele quer passar. Mas é tudo especulação isso aqui. Não é nada de importante. Boo. Vou dar até dislike. Mentiroso isso aqui. Nunca dou esse like, mas esse mereceu. Galera, são essas. Essas são as notícias aqui. Toda sexta-feira à noite tem Retro News. Eu faço uma curadoria, uma compilação das principais notícias relacionadas a games retro ou nossos consoles portáteis. E trago aqui num vídeo. Espero que vocês estejam curtindo. Aqui no meu canal tem vídeo quase todo dia. Não, vídeo todo dia. Já tenho três semanas com vídeo todo dia. Acho que só segunda-feira agora que não teve. Mas quando não tem vídeo, tem live. E a gente tá sempre aí trocando ideia. Vai me ajudando. Se quiser mandar ideias de temas, entra lá no meu Discord. É só entrar aqui no meu canal. Tá no banner ou na aba sobre. Tem também o meu Reddit. Eu queria que vocês vissem isso. Quase esqueci. Essa é a notícia mais importante. Reddit.com barra R barra Victoria Mini. É pra vocês postarem fotos dos seus consoles portáteis. Vocês conhecem a minha coleção. Quero conhecer a de vocês. Tem várias fotos muito insanas. Nossa, tem foto nova aqui que eu não tinha visto também. Vamos até ver elas, então. Essa é a foto do Vex, que tá lá no Discord. Ele não tem todos os consoles, mas ele gosta tanto deles que ele fez todos os consoles de papel, mano. Olha só que insano. E ele falou que são exatamente do tamanho real, do tamanho que eles são. Muito legal, mano. Fiquei muito impressionado. Demais, Vex. Demais. Irado demais, cara. Obrigado por mandar a sua foto. Eu vou comentar já já. Agora eu só dei aqui o up up. O like. Aqui a segunda foto. Minha coleção nintendista de cabeceira. Ele tem aqui o Switch com os controles, eu acho que da Rory, talvez. Ele tem um outro... Tem dois Switches, esse maluco? Caramba. O Umbernik Zão RG351V de madeira, ou, né, parece madeira. E ele tem também aqui um 3DS XL. Ou é um New 3DS XL, talvez. Insane. Aqui a gente tem a coleção do Jussouza. Gigante. E eu adorei Jussouza. Esse detalhe aqui, olha só. Victoria e Emine, o Raiozinho. Obrigado demais, cara. Coleção do Coia Rafinha. É o primeiro console dele. Então, sua coleção seja pequena, seja grande. Manda foto aí, cara. Não tem essa. Olha só a coleção do Moraes. Que coisa absurda. Caramba, mano. Bird Hopes. Lee Serge Sama. O primeiro dele também. Muito maravilhoso esse console, né? Essa textura de madeira é linda. O BitBoy também, o primeiro portátil do Marcelo, o MZ. Que tá sempre aí participando das lives com a gente. Valeu demais, Marcelo. Tem aqui do Bruno Mane, que se eu não me engano é o Wolf. Lá no chat e também no Discord. Insane in the Brain, sua coleção. E aqui é a minha. Uma foto que eu uso aqui em vários lugares no meu site. Meio que uma foto que eu tirei aqui de cima pra baixo. É isso. Muito obrigado por vocês participarem e mandarem suas fotos aqui no reddit.com.br. Manda sua foto, quero ver, quero conhecer as suas coleções. Também quero aproveitar pra agradecer todos vocês que estão assistindo aqui até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. A experiência de estar aqui fazendo isso é demais. Valeu muito. Se quiser continuar me ajudando e considero de repente alimentar os deuses do algoritmo. Deixando um like, comentando. Se inscrevendo no canal, clicando no sininho. Virando membro de repente, se você puder. Custa só R$ 1,99 por mês. E você recebe uma medalhinha do lado do seu nome. Começa como um ovinho e ela vai crescendo até virar um robô megazord. Além de uns emojis, umas paradas que só você vai poder acessar. Mas se não puder virar membro agora, não tem problema. Compartilhe esse vídeo. Leva a sua comunidade em outras comunidades. Sua rede social. Onde você quiser. Tem muitas maneiras de ajudar. Só de você estar vendo já está me ajudando na verdade. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau, tchau.